11 horas e 17 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer ainda hoje no programa da comunidade. Sabe quando você teve irmã, andava cedo com a irmã e tudo, andava para cima e para baixo, estudavam juntas e tudo? Não, tem irmãs que estão aliadas no crime. Nós vamos trazer aqui a situação de duas irmãs que estavam com drogas, pelo menos 6 quilos cada uma, não é isso? De droga, 10 quilos cada uma de drogas, nas pernas que estavam tentando embarcar para Brasília, mas foram presas pela polícia federal. Destaque ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, olha aí, olha aí como é que elas estavam prendendo a droga toda nas coxas dela, achando que ia dar certo. Não deu certo, a casa caiu para elas e elas foram presas, já é a terceira vez que elas fazem isso. Vamos trazer hoje ainda no programa da comunidade, mas a gente também fala de esporte aqui no nosso programa, né? Vamos falar de esporte? Ontem o Hulk fez bonito no Estádio da Colina e a equipe goleou o crêmio de Porto Alegre, assumindo a liderança do Grupo 1 do Brasileirão com 12 pontos. Quem foi lá conferir e vai trazer para a gente é a Marquilze Pereira aqui na tela. Mariana Rocha, não é a Marquilze, é a Mariana. Mariana Rocha aqui na tela. O Iranduba começou ofensivo. Antes mesmo do primeiro minuto de jogo, Mayara acertou a trave do Grêmio. Aos 14 minutos, o Verdão abriu o placar com Camila, após tabelinha entre Danielena e Mayara, pelo lado esquerdo do ataque. O Iranduba só atacava e não dava chances ao tricolor gaúcho. Aos 23 minutos, logo depois da falta perto da área adversária, Jenny cobrou com perfeição, mas viu a bola morrer mais uma vez na trave. Dois minutos depois, o Grêmio reagiu, mas Rubi defendeu o chute fraco de Karina. No segundo tempo, o Hulk da Amazônia continuou com todo o gás. Logo aos quatro minutos, Danielena recebeu o passe de Jenny e ampliou o marcador. 2 a 0, Iranduba. Pouco depois, a camisa 7 ampliou em jogada parecida. Jenny novamente encontrou o atacante livre, que desviou e viu a bola carimbar na trave. Aos 19 minutos, Kellen, que tinha acabado de entrar no lugar de Glaucia, ampliou mais uma vez o placar. 3 a 0, Iranduba. E ainda cabia mais. 10 minutos depois, Jenny recebeu o passe de Camila e, em belo chute da entrada da área, fez o quarto do Iranduba. A zagueira ninja do Grêmio diz que o time passa por dificuldades, mas que não falta raça às jogadoras do tricolor. Fisicamente, a gente falha. Faz dois meses que a gente está treinando, que a gente conseguiu juntar um patrocínio, conseguiu a ajuda do Grêmio. Então, faltar, falta treino. Agora, agarra, vontade, determinação, é uma coisa que nunca vai faltar para nós. Foi mais uma goleada do Iranduba que se mantém invicto na competição. E, com o resultado, assume o primeiro lugar no Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Eu creio que é esse o caminho, entendeu? A gente tem que se focar no nosso trabalho, se preparar para o que a gente vai enfrentar no domingo, entendeu? Sempre com humildade, sabendo respeitar o adversário, mas nunca abrindo mão do potencial que elas têm, e elas têm muito potencial. A torcida vem aqui para prestigiar a gente, torcer para a gente. A gente tenta dar esse presente para a torcida e, consequentemente, estamos tentando fazer um bom trabalho no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o Iranduba enfrenta o Vitória de Pernambuco, também no Estádio da Colina, aqui em Manaus. Que show, né? É tão bom quando a gente vê o nosso time fazendo bonito. Parabéns aí ao nosso Hulk, viu? 12 horas e 21 minutos, 11 horas e 21 minutos, mas eu já troco esse horário, né, menina? Que coisa, tem uma instalação meio trocada de vez em quando. 11 horas e 21 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente continua falando de esporte, mas falar daquele esporte que é para a gente aqui, para os normais, não é para jogadoras de futebol, não. Vamos falar de saúde no nosso quadro Saúde Nota 10. E a gente está recebendo hoje aqui no nosso estúdio a equipe da RM Personal, que é um local, assim, que trabalha muito aquela ginástica na areia, aquele funcional e tudo. Pode vir para cá, Rogério, Juliana e Leandro. A Juliana é um exemplo de antes e depois. Aí a Juliana, que já está mesmo com a faca no dente, com o sangue nos olhos, já chega logo a discosso que ela acabou de malhar lá na RM e já veio logo assim, falando assim, eu estou com a faca no dente mesmo, estou com a faca no dente mesmo, já vou logo assim, não é igual de passar sapato nada, não. Acabei de malhar, eu vou logo desse jeito lá para o programa, né, Ju? É verdade. Cadê a foto do antes da Ju? Vamos ver aí, vamos dar uma olhada. Não, vou já tirar o sapato aqui, se for para emagrecer, eu tiro o sapato. Foto do antes da Ju, que também faz parte do nosso projeto aí, né, e está malhando muito lá na RM, que é especialista em fazer aquela ginástica funcional, né, Rogério? Isso. É assim, né, parte do treinamento funcional, trabalhar como um todo o corpo, né, e visando a qualidade de vida sempre. Por que que o treinamento funcional sempre é uma boa alternativa, principalmente para quem está sedentário? Porque eu acho, assim, muito interessante que o treinamento funcional, ele te tira da rotina, né, ele te tira daquela do sedentarismo e já trabalha logo tudo ao mesmo tempo. Mas fica aquela coisa chata que às vezes é a musculação, às vezes não, a musculação é chata, né? Que faz musculação porque não tem jeito, mas a gente acha, eu acho, por exemplo, a musculação é um pouquinho chata. Funcional não tem disso, o funcional é bem animado, é bem divertido. Isso, a gente colocou no ambiente, né, que é a Arena RM, ali no Parque 10, colocou tudo isso, né? Colocou vários profissionais à disposição, um treino personalizado, né, pra você. Cada um tem, ó, eu tenho um problema de joelho, eu tenho uma proteção na coluna, eu tenho... Você está conferindo imagens agora lá da RM, só pra você ter uma ideia aí, que inclusive é onde o meu compadre malha, que é o Márcio Souto, né, a gente fez a matéria da última, tá aí ele, olha, Marcinho, tá dando show, viu, Marcinho? Tá bem mais magro, viu? Confio em você, tá? E como é que é essa... Porque eu passei lá na frente e vi que realmente toda a estrutura, ela é trabalhada pra justamente dar essa liberdade pras pessoas malharem tudo ao mesmo tempo e aumentar a frequência cardíaca, como é que funciona aí essa estrutura lá da RM? Isso, cada um tem um objetivo, né? Você tem um objetivo de emagrecimento, tem um objetivo de fortalecimento, outros de ganho de massa, né? E assim a gente vai alcançando o objetivo de cada um, conforme o querer e o planejamento mesmo que nós fazemos, mediante uma avaliação física, tem o Leandro também, que é um avaliador físico, né? É um dos avaliadores nossos lá, e faz essa avaliação física, pra depois a gente prescrever o exercício pra cada pessoa. Leandro, quando a pessoa chega contigo pra fazer a avaliação física, ela te pede, ela diz pra ti que qual é o objetivo primordial? Pede o objetivo, né? Falando da redução de peso, redução do percentual de gordura, né? E massa magra. E aí, diante desse objetivo, nós elaboramos um treinamento direcionado, né? Claro que fazendo anamnese de histórico pessoal e histórico familiar. E dentro desse parâmetro, que a gente vai elaborar um treinamento personalizado direcionado, né? Com os nossos profissionais. Qualquer pessoa pode praticar o treinamento funcional? Qualquer pessoa, desde que ela faça avaliação física, faça avaliação funcional e tenha um acompanhamento do médico, né? A liberação do médico pra poder realizar a atividade. Agora, Rogério, olha só. O treinamento funcional, a gente viu que ele teve um boom, assim, e que permanece, né? Muita gente gostou de fazer o treinamento funcional. Como é que surgiu isso tudo? E tem o treinamento funcional, tem o crossfit também, que também é um circuito, né? Existe diferença entre os dois? Como é que surgiu todo esse tipo de treinamento? Isso. Graças a Deus, a gente pôde começar com essas atividades aqui em Manaus. Voltada para o pessoal que é sedentário, são crianças ou tem alguma debilidade, a gente vai direcionar essa atividade para esse tipo de pessoa. Foi seis anos atrás. Começamos lá no sucesso do Parque 10, fazendo esse tipo de treinamento, um pouco menos de estrutura, né? Claro, depois passamos para Ponta Negra e agora sim lá na Arena RM, né? Voltado tudo para isso, né? Vocês fazem crossfit também lá? É, o crossfit, o termo crossfit é uma nomenclatura que você tem que fazer um curso voltado e tal. Eu fiz esse curso em Brasília, né? E eu consegui pegar a Ramreja e adaptar ele para o crossRM, porque no crossfit eles têm algumas determinadas regras, você tem que fazer seis meses de um curso lá, eu tinha que deixar o meu trabalho de lado para fazer isso. Então eu adaptei e fiz um tipo de treino chamado crossRM. Todo tipo de treinamento, ele é baseado em uma ideia que um preparador físico tem, avaliado, claro, com a preocupação das condições de saúde da pessoa, e todo mundo pode inventar a sua modalidade, desde que seja profissional de educação física e tenha essa preocupação. Juliana, você treina há quanto tempo? Há seis meses eu estou na REN. Você pesava quanto antes? Eu comecei com 83 quilos, hoje eu estou com 70 quilos. Que maravilha, tem coisa melhor? Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem acha que eu te amo é a coisa mais maravilhosa de se ouvir. Nunca subiu numa balança 13 quilos mais magra, né não? É verdade. É melhor do que tudo. Olha só a Ju, o antes e o depois da Ju. A Ju já era linda antes, né? Isso aí tem que se dizer que a Ju sempre foi linda, mas a Ju está muito mais linda agora. Gente, emagrecer é melhor que tudo. Só não é melhor que fazer aquelas coisas, né? Treinar para pai. Tem que ter que ter que ter que ter. Ju, treina todo dia? Todos os dias, de segunda a sábado. É fácil, tu trabalha? Como é que é a tua vida? Então, a minha rotina é bem corrida. Eu faço o primeiro horário da RM, que é às 5h30 da manhã. Chega lá às 5h30 da manhã? Chego às 5h20, 5h30 já estou treinando. 5h30 eu vou para a faculdade, da faculdade eu vou trabalhar. Então, tipo, a minha rotina é bem corrida, mas... Malha uma hora todos os dias? Eu malho de 5h30 até as 7h30. Duas horas de ginástica? Isso. Faço funcional e cross. E aí toma banho lá mesmo, se ajeita e vai para a faculdade já linda, maga. Toma banho, tomo café lá também. Tem, 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 olha gente, tudo saudável. Toma café lá e de lá eu já vou para a faculdade, da faculdade já vou para o trabalho. Aí já chega em casa morta, mas satisfeita, feliz. E gente, olha, às vezes as pessoas me chamam de louca, que eu também acordo às 5h30 da manhã, trabalhar na academia lá do meu prédio. E o pessoal, essa bicha é louca, como é que tu acorda? Vocês não sabem a sensação que dá quando tu chega às 5h, 6h, tu tem que voltar para a tua casa e tu já sabe que tu já malhou. É verdade. Horrível tu chegar às 5h e falar, pô, ainda vou ter que ir para a academia. Não tem preço. É outro dia, acho que malha de manhã cedo. É outro dia. Mais disposto. É, muito mais disposto. Leandro, tu trabalha com quantos alunos? Bom, a gente faz a avaliação direcionada, ela é agendada e a gente prescreve o treinamento junto com os professores. A minha ideia é só fazer a avaliação física mesmo e passar a prescrição para os professores. Aí a gente fica nesse feedback com o aluno e o professor. Tem academia que não faz avaliação física. Eu acho um problema isso, porque às vezes o aluno quer começar a atividade, ele já tem uma dorzinha no joelho, tem uma dorzinha no cotovelo, uma dorzinha no ombro. Então a avaliação física, ela é extremamente importante, porque o preparador físico, quando pega o aluno que está querendo sair da vida sedentária e já tem alguns exames já preparados, você já coloca as restrições para que ele tenha uma melhora no problema, e não que ele piore ainda mais a da atividade física, né, Leandro? A ideia é trabalhar em cima se houver a restrição, trabalhar em cima da restrição, né, para que ele possa melhorar o quadro da funcionalidade do corpo dele. Essa é a ideia. Aí uma pergunta que eu vou fazer, já contando aqui com a minha, puxando a brasa para a minha sardinha, que eu tenho uma dorzinha no joelho, que ela vai e volta, teve uma época que ela melhorou bastante, que eu estava com um neizinho lá em casa e tudo, o neizinho também é fisioterapeuta, trabalhou no joelho e tudo, mas às vezes essa dor volta. Quem tem dor no joelho, pode fazer o treinamento funcional? O ideal é que possa trazer um exame, né, ou uma alteração, um raio-x, ou a própria ressonância magnética, e aí sim a gente verificar qual é a gravidade dessa lesão, né, para poder a gente fazer um trabalho direcionado. Claro, isso com a prescrição do fisioterapeuta, né, e nós temos também o fisioterapeuta e nós temos também a nutricionista acompanhando. A nutricionista é a Aline Bastos. Isso. A Aline também. Eu vou mandar só um beijo para a Aline, porque é só quem eu conheço. Aline, beijo para você. Rogério, faz, não vou mandar um beijo para a Aline, como é o mandato? A Luana Queiroz. Luana, um beijo, Luana, mas a gente vai lá com a Aline. Então, 11 horas e 31 minutos, como é que é essa estrutura toda, o diretor que fez a pergunta agora, diz aí para mim, diretor, qual foi a pergunta que fez agora para mim? Ah, sim, como é que a pessoa que quer, que está em casa, nunca fez funcional, está ouvindo falar de funcional agora e está curioso para saber como é que é, quer fazer um treino porque não sabe se vai gostar, pode fazer? Pode ir lá fazer uma aula teste, uma aula de treino? Pode sim. Tem a aula experimental gratuita para você conhecer qualquer uma, não é só o treinamento funcional. O que mais que tem pela academia? Nós temos o CROSS, que é uma atividade junto com o treinamento funcional. Temos a parte da esportiva, que é o futebol, o instrutor Vivico, ele é Davi Perrone, ele já está na área há bastante tempo. Tem a professora Lilian Valente, que é do vôleibol, também acompanha lá a parte do vôlei. Tem o Maitai, também com o pessoal do instrutor lá, Michel. Tem o Jiu Jitsu com o André Júlio, acabou de ser campeão lá na Inglaterra. Também está lá conosco junto com o professor Alessandro. Temos a, para esse acompanhamento, tem também a FisioGage, que é uma estrutura de fisioterapia, tanto da esportiva, como a parte de estética também, com a fisioterapeuta Kathleen, o Marcos e o Tiago. Estética que você diz é aquela termato funcional, que faz a massagem, faz o que? Massagem, gestioterapia, tem quiropraxia também lá. E tem lanchonete, tudo, natureba, café, lanche, almoço, janta, tudo encomendado direitinho lá com a Light Mix, Laboratório São José, também faz a partir dos exames laboratoriais, que as nutres passam para a gente, tem nutróloga também. É muito legal, porque a Aline acabou me dizendo, eu conversando com a Aline no fim de semana, ela me disse que a Light Mix que tem lá dentro da RM, você vai se consultar com a nutricionista, ela te passa o programa alimentar e tu já vai lá na Light Mix e ele já faz teu almoço e a tua janta. Não é caro, porque às vezes as pessoas acham que a comida light é uma comida extremamente cara, que você não tem como fazer. Mas, por exemplo, para quem não tem algo, não consegue cozinhar em casa, não tem alguém para fazer... Platicidade, as marmitas, né? Por exemplo, a Ju, que fica o dia todo fora de casa, aí no domingo que é para ela descansar, ela vai, depois que ela malha, ela vai descansar e aí ela vai ter que ficar o dia todo cozinhando, porque dá trabalho cozinhar, viu minha gente? E eles já fazem as marmitas de almoço e janta, só tem preocupação de lanche e café. Isso, já posso falar, tá, é R$95,10 marmitas, então vale a pena, café, almoço, cinco dias, né, por R$9,50, né? Eu ia dizer o preço, mas aí eu não falei. Eu já estou falando, para te ver. R$95,10 marmitas, dá para uma semana de refeição. Tudo integral, tudo direitinho. Se você for fazer o supermercado, eu penso que seja mais caro, inclusive, porque meu supermercado lá em casa é um absurdo, né? Ju, tu faz isso também, essa correria de marmitas e tudo, tem que ter, né? Eu tenho uma pessoa que me fornece essa alimentação, porque eu não tenho tempo de ficar na cozinha fazendo essas coisas, mas no final de semana eu tento, tenho um tempinho para ir na cozinha, para tentar não sair da dieta, porque não é fácil, né? Já te admiro. Não é fácil, às vezes a tentação de doce vem, mas quando a gente pensa no sacrifício, a gente tem que... Vixe Maria, quando tu come um brigadeiro, morre na bicicleta para poder perder o brigadeiro. Exatamente. Está há quanto tempo já nesse condicionamento, nessa preparação e tudo? Seis meses. Ah, sim, ela falou isso no início, né? Você trabalha, você malha de cinco e meia às sete e meia, são duas horas só de crossfit, só de funcional? Funcional e crossfit. CrossRM. Isso. CrossRM, não é crossfit, é crossRM, presta atenção. CrossRM, e tem uma pessoa que me acompanha, os meninos que já tem a minha ficha, estou trabalhando muito fortalecimento, ainda quero emagrecer um pouquinho mais. Você fazia algum outro aeróbio nesse período, esses seis meses? Você ficou fazendo só o... Só o funcional, só o funcional. Que já é um exercício que aumenta bem a frequência, né, Rogério? Isso. E já queima a caloria também e já fortalece os músculos, porque você faz exercícios de força também, né? Também, para a percepção, fortalecimento, coordenação motora, agilidade, a mobilidade, você ganha também amplitude de movimento, são vários benefícios. Tem muita gente que está mandando perguntas pelo Facebook, a gente também está ao vivo pelo nosso Facebook, um grande beijo para todo mundo que está acompanhando a entrevista aí pelo Facebook. E tem gente que diz que tem hérnia de disco, quem tem hérnia de disco também pode fazer a funcional? Como o avaliador passou para cá ainda há pouco, né, você tem que trazer os exames, né, junto com o avaliador físico, vamos sentar junto com a Físio, né, se tiver algum parecer do médico, também junta, para a gente faça isso, gravidade da lesão, para a gente saber o que vai trabalhar. Tem como trabalhar sim. Aí, no caso, o Leandro te passa e está lá o circuito, aí você vai dizer, fulano, esse você não faz. Esse aí a gente vai adaptar. E se você tem o probleminha na coluna, não vai poder fazer. Isso, é isso mesmo, a gente se adapta de exercício. idade, bem idoso, porque meu pai agora entrou numa de fazer musculação, papai está malhando, né, papai tem 80 anos e está malhando. Ele vai para a academia e tal, com sapato social, mas a gente está tentando ver se ele convence ele a usar um tênis. E aí ele vai para lá, mas ele faz musculação e tudo, super gatinho, faz selfie e tudo com meu irmão. Tem essa história de idade para fazer a funcional? Não, treinamento funcional pode ir de criança ao idoso, sem problema algum. Olha, pai, dá para tu fazer funcional. Desde que seja direcionada. Nós temos alunos lá que dão show, pessoal de 30 anos, tem 75 anos lá. Papai, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, tem 80 anos, quer fazer tudo, o preparador que fala, não, senhor, peraí que o senhor vai acabar tendo um negócio, não vai me dar trabalho aqui. Se acabar devagar, 80 anos, está dando muita lição e muita gente. Grávida pode fazer? Sim, desde que seja acompanhada e orientada. Tem aqueles exercícios de agachamento, acho que tem uma hora para acabar, né? Porque senão é capaz da mulher baixar. Tem, tem um grau, né? Tem um grau de fildade, tem que se ligar no principal, a barriga, né? Alguma coisa que atrapalhe o movimento, que fique perto da barriga, a gente já muda, já adapta, faz outra coisa. Uma prancha normal, vamos fazer ela lateral para não pegar na barriga, vamos fazer outro tipo de exercício para sempre visar esse foco que é a gravidez. E quem está muito pesado? Ah, a Ju estava com 83 e agora está com 70. A Ju não estava extremamente pesada, não, até porque ela é meio alta, acho que tu deve ter 1,60, né? 1,70. Ela tem 1,70, então ela estava assim, não estava tão gorda, né, Ju, para a altura, mas estava te incomodando. E como é que fica essa questão do peso? Quem está muito pesado assim, vou dar um exemplo, com 100 quilos, 100 e poucos quilos, dá para fazer funcional pesado assim? Dá sim, a gente vai fazer um trabalho sempre passando pela avaliação física, depois a gente vai fazer um trabalho de propriocepção, um trabalho de fortalecimento, né, para que ele possa entrar em emagrecimento junto com o trabalho principalmente da nutricionista, né, o nutrólogo, e fazer esse acompanhamento para que ele possa também obter êxitos na parte de emagrecimento quando ele for entrar no treinamento. Tudo gira em torno do Leandro, minha gente, cola no Leandro, porque o Leandro é que vai te dar a liberação para tu fazer a tua atividade física. Se o Leandro disser não, não é não e acabou, é N-A, ótimo não. E nós precisamos de toda uma equipe, né, muito disciplinar, né, seja o nutricionista, o fisioterapeuta, o próprio preparador físico, né, o avaliador e, claro, a família motivando, né, e orientando também para que possa continuar fazendo a prática da atividade. É importante, porque eu, claro, que eu brinquei com o Leandro, mas é toda uma equipe para eu poder trabalhar. Gente, olha, se não mantiver uma alimentação organizada e fizer a atividade física junto, a conta nunca vai bater. Você vai comer mais do que está gastando e nunca vai emagrecer, aí vai culpar a academia. E a culpa não é da academia, a culpa é da nossa disciplina em casa. Então é preciso que mantenha a dieta, faça uma coisa por favor, organizada, né, tenha o descanso, porque também a pessoa às vezes vicia na atividade física e acaba lesionando e também não é a alternativa. Agora, Rogério, você falou de vários tipos de atividade, tem o a funcional, tem o cross RM, tem o Mai Tai, existe pacotes assim para a pessoa, por exemplo, a Ju, a Ju vai para lá, faz a funcional e faz o cross RM. Como é que funciona a pessoa que quer fazer Mai Tai, funcional, tem pacotes? Isso, cada atividade custa em média 150 reais mensal, né, e colocamos a avaliação física a 50 reais, que é um custo já excelente para uma avaliação física que nós fazemos, que ela é completa, né. E temos os descontos se você for fazer outra atividade. Tem o futebolo, eu quero fazer o futebolo, é 150 reais, mas você já faz o funcional, aí a gente já faz por 100 o futebolo. Tem os descontos, né, tem o plano trimestral, que a gente dá 10% de desconto, tem o plano semestral, que nós temos 15% de desconto, tem o plano de casal, tem o plano de família, então a gente sempre tem um desconto, até mesmo porque a gente está trazendo um espaço novo, é um espaço bom, graças a Deus, é o único do Norte e Nordeste, uma quadra de areia coberta, com essa estrutura e com essas pessoas, entre parantesinho, porque está falando tanto do Leandro, né, vou ser injusto com meus outros avaliadores, né. Tem o Xande também, que trabalha conosco, né. Beijo, Xande. E também tem o Jimmy. Beijo, Jimmy. Também conosco. Fora os professores funcionais, que são eu e mais sete professores. Um beijo para os sete outros professores, beijo para todo mundo também, tá. Agora, Ju, eu vou pedir para o Rogério fazer o convite de novo ali para o Rui, mas é inevitável que eu peça para a Ju, que está dando esse exemplo aqui de determinação, de persistência, de disciplina, o que a pessoa tem que fazer para chegar onde você chegou, de acordar todo dia cedo, de não faltar, de ir lá. Fala ali, ali para a mulherada que está em casa gordinha, que está nessa hora comendo ali uma barra de chocolate assistido agora. Joga essa barra, minha filha. Essa barra não precisa ter isso. Joga essa barra. Vamos emagrecer, vamos ficar bonita. Não só pela estética, pela saúde, né, pelo nosso bem-estar. É muito bom a gente poder vestir uma roupa que a gente queria tanto usar e agora pode. Então, vamos para a RM. Vamos jogar futebol, vamos fazer cross-RM, fazer funcionário. Sim, até porque é... Estou jogando futebol agora. Agora estou fazendo futebol também. É por isso que está descalço, né, caboclo? Estava lá jogando futebol, né? Agora estou no futebol, estou arranhando esse futebol, bora ver, né? O que vai sair disso? Maria, eu não posso nem me arriscar, porque eu já não faço nada direito. Imagina, for jogar futebol, eu vou acertar na cabeça das pessoas. Faz o convite aqui, por favor, Rogério, para todo mundo. Isso, pô, vem, vem para você. Rodifica, dá o endereço direitinho, o ponto de referência, tudo isso, telefone, tudo. Tá bom, né? Rogério Melo, né, no 9-811-0-546, temos lá no Parque 10, na Rua 7, tem uma alternativa, o Habibs. Do outro lado da rua tem o Banco do Brasil. Na rua, ao lado do Banco do Brasil, Rua 7, você chega a mais ou menos 400, 500 metros, você vai encontrar a Arena RM. Muito show. O Instagram, né? O Instagram, né? Sim, as redes sociais. Online Personal, né, o Instagram, ou pelo Facebook, Rogério Melo, ou a página, né, que é a RM Personal. Obrigada, meninos. Ju, parabéns. Tá linda, tá? Obrigada. Tá mais linda ainda, Rogério. Quero mandar um beijo, tá mais pequeno. Ah, tu quer mandar um beijo? Eu vou mandar um beijo, deixa o coração de aplode para as tuas pequenas. Para Louise Sté. Louise Sté. Isso. Luna, Raquel. Só nome importante nessa família. Luna, Raquel. Para esposa, Alice, né? Para esposa, porque se não mandar a esposa, vai apanhar, vai chegar em casa, vai apanhar, vai deixar a dor. E para Alice. Alice. E para minha mãe e minha irmã, que trabalham também, são administradoras lá, Elaine e Lana. Elaine é a mãe. Isso. Dona Elaine. E a irmã é a? Lana e a Lisa. A Lana e a Lisa. Aí o Ivan está dizendo que encontrou... Não, não vou dizer isso, né? O Ivan encontrou alguém que ele sabe o que é isso, porque só tem mulher na sua vida, só tem mulher na vida do Ivan também. É mesmo? Sabe que tem um período que o ciclo menstrual se nivela, fica todo mundo igual. Só tem menino lá. Todo mundo tem TPM, no mesmo período. Tu aguenta, né? É broca alta. Sabe, né? Olha, o Leandro está aqui confirmando. A broca alta. A agulhela vai se afinando, aí daqui a pouco está todo mundo com o TPM na mesma... Isso não é verdade? É verdade. Pura verdade. Pura verdade. Fica todo mundo mal humorado no mesmo dia, todo mundo chateado no mesmo dia, a macharada que segura a peteca. É a semana inteira, né? De agulhinha, né? Mas depois já tem... Mas depois passa, né? Lá no Cris Loureiro, que é o nosso diretor de imagem, aí também só tem meninas. São gêmeas ainda. Vieram duas que vão mexer no mesmo dia, viu, Cris? Desculpa te dizer esse TPM na mesma semana e mais a dente. Obrigada, viu, menina? Obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, Leandro. Obrigada pra todo mundo. Você que está aí do outro lado acompanhou mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento. Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente já começa logo, já volta aqui do quadro Saúde Nota 10, falando da denúncia da comunidade. A gente vai saber agora onde é que o Bruno Fonseca se encontra e em seguida a gente vai pro intervalo. Você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vamos ouvir a denúncia da comunidade que vem de lá do Gilberto Mestrinho. O Bruno Fonseca está lá e vai trazer pra gente os detalhes. Bruno, olá, tudo bem com você? Tudo bem, Márcia? Bom dia, bom dia pra você, pra todo mundo aí do estúdio e bom dia pra toda Manaus. Nós falamos ao vivo, direto aqui da comunidade do Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem pra reivindicar, Márcia. Há mais de 20 anos, a rua Alfineira está desse jeito, cheia de lixo, sem estrutura. E aqui, Márcia, a falta de segurança, ela é existente. Os moradores já passaram por várias situações de assalto. Aqui não tem segurança. E mais, e mais, a falta de iluminação pública tem causado sérios constrangimentos à comunidade. Você confere tudo isso e muito mais logo depois do intervalo, direto do Gilberto Mestrinho, aqui na Agora, é comunidade. A gente volta já. A gente volta já.